Olá, sou Carlos McCord. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Está na hora para mais uma leitura do livro do Stanley Jones e Stanley Jones chamado O Caminho. Estamos na semana 39, sábado. E o título é muito interessante. Um Cristianismo sem o Espírito Santo. Um Cristianismo sem o Espírito Santo. E o Stanley Jones recomenda que a gente faça a leitura de Atos 19, 1 a 7. Então vamos ouvir esse trecho aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Um Cristianismo sem o Espírito Santo. Um assunto muito interessante, não é? Vamos ler. Um cristianismo sem o Espírito Santo não contagia. Não tem um mais que transforma a fé contida em fé contagiante. Nosso cristianismo pode ser contido. Contido dentro de nós como um conforto, um refúgio, uma crença, uma esperança, uma inspiração dentro de nós. É bom, mas não bom o suficiente. Nada é nosso que não deva ser compartilhado. Nada é nosso que não possa ser transmitido e duplicado em outras vidas. Nada realmente vive que não possa ser capaz de dar vida. Afinal, a finalidade da vida é a procriação dela mesma. Alguém perguntou, Você é uma geladeira ou você é uma incubadora? Alguns gelam a vida, outros a frutificam. Alguns lançam um caloroso e simpático olhar para as pessoas e situações no entorno que traz nova vida. Novas esperanças e novas aspirações. Essas pessoas são espiritualmente criativas. Dois pregadores estavam sendo analisados por dois leigos que chegaram a essa conclusão. Quando um se levanta para pregar, ele prega eloquentemente, mas está sozinho. Quando o outro se levanta, não há eloquência, mas o efeito é surpreendentemente diferente. A razão é que no segundo há duas pessoas. As habilidades do segundo pregador eram dominadas pelo outro, Jesus, e identificadas pelo Jesus. Suas palavras tinham em si a palavra, que é Jesus. Ali estava o grão de trigo que havia caído no chão e morrido. Morrido para si mesmo como autossuficiência. E que agora produzia o melhor. O primeiro pregador não havia morrido e, portanto, pregava sozinho. O segundo era uma pessoa entregue nas mãos de Deus. O primeiro estava nas próprias mãos. Ou melhor, dependia das próprias mãos. Um problema para si mesmo. Aí, ele cita aqui uma coisa, falado sobre essa situação. Mas os remos sozinhos não conseguem alcançar a costa distante. O sopro do céu deve encher a vela. Do contrário, todo trabalho estará perdido. Não precisamos remar. Precisamos do Espírito Santo que eu vendo. Um Quaker disse... O Quaker aqui é um grupo religioso, que era um grupo que focava muito em Jesus e no reino unido. E impactou muito todo mundo. Um Quaker disse, um membro desse grupo... Um homem verdadeiramente tocado por Deus pode influenciar pessoas a mais de 15 quilômetros ao seu redor. Os cinco pães e dois peixes eram insuficientes para cinco mil pessoas enquanto estavam nas mãos de quem os tinha. Mas entregues a Cristo, nas mãos dele, foram suficientes e houve sobras. A vida em nossas mãos é a vida em nossas mãos. Um problema. A vida nas mãos de Jesus já não é um problema. É uma possibilidade. Agora, a oração do Stanley Jones. O Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, desce sobre meu coração. Leva a frieza, assoprando o teu calor para dentro de mim. Faze de mim uma incubadora espiritual. Que o aqueça, o que está frio, inspire o que vacila e torne frutífero o que é estéreo. Estéreo. Amém. Afirmação do dia. Viveremos com ele pelo poder de Deus. Que coisa linda, não é? Um cristianismo sem o Espírito Santo. Eu acho que é possível, exatamente o que ele está dizendo, que uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que queria fazer parte da solução, pode começar a agir e agir, mas ela vai cansar. Ela vai desistir. Porque ela está tentando fazer no seu poder ou na sua capacidade. Tenho visto isso como pastor. Tenho feito assim como pastor. Uma diferença enorme quando você sempre, simplesmente levanta a vela. Esse é o seu trabalho. Levanta a vela e deixa o poder do Espírito Santo criar o efeito que Jesus e o Pai quer neste mundo. Quando a gente fica assim, vazio, no sentido de eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Quando a gente sabe que um cristianismo sem o Espírito Santo não vai avançar. Eu tenho essa maneira de pensar assim. Se eu fizer o meu trabalho de uma forma correta, no poder do Espírito Santo, na vontade do Pai e na presença de Jesus, então eu vou desaparecer. Não fui eu que fiz. Eu vou diminuir. Mas esse eu diminuir significa que é fácil para Jesus, então, me colocar onde Ele quer, fazendo o que Ele quer. Quer dizer, não vive um cristianismo sem o Espírito Santo. Ou quer dizer, não tenta fazer a obra no seu poder, mas no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Ele vai deixar você unir-se com eles e a obra vai avançar. Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura.